e aí é bonitinha eu cansei de ser para o mandato seu tô pegando minhas coisas eu tô indo embora e nada vai fazer eu mudar atrás voltar atrás tu acha que eu sou para o mandato teu né fica sozinho aí eu tô dizendo o que eu vou embora eu não eu já disse para você que eu não venho de ser para o mandato seu não vai-se embora né vou e não vem com sua chantagem não não vou chantagem não pode ir mas vem cá vem aqui para mim falar uma coisa vai falar alguma coisa vou mas eu não vou pedir para você ficar não por mim você pode se embora pode ir agora tu lembra que toda noite tu pede para mim fazer filme tu pede mas isso é segredo pede não pedia porque nós estamos separados mas isso é segredo segredo é segredo acabou meu filho nós estamos se separando só é segredo enquanto tá junto acabou tchau todo mundo vai ficar sabendo agora porque eu vou eu vou eu vou não quer ir se embora pode ir quer ir se embora pode ir embora não meu amor isso é o besteira que tá na minha cabeça é uma loucura ontem tem que ser mandado mesmo pela mulher né e tu não tá querendo se embora não você eu vou foi um negócio na minha cabeça nem agora você tem que mandar mesmo a mulher para mandar mandar mesmo agora você ficar não tô pedindo para você ficar não o homem ontem que a mulher tem que mandar mesmo você tá ficando porque você que eu quero né porque você então tô ficando porque eu quero né porque eu quero não você quer ficar agora eu não tô pedindo não é vontade sua livre espontânea vontade deixar de ficar né com certeza